O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor De geração em geração eu cantarei vossa verdade Porque dissestes o amor é garantido para sempre E eu vou tão firme como os céus Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas E o vosso amor fiel a assembleia dos eleitos Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar E quem pode entre seus anjos será ele semelhante Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Com feliz é aquele povo que conhece a alegria Seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face Exaltará de alegria em vosso nome dia a dia E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor